Música Hey gente, tô aqui ó, de pijaminha Vim aqui só pra gravar a introdução desse vídeo Cara, meu Deus do céu Que receita maravilhosa é essa? Antes de começar o vídeo Se você ainda não for inscrito, te convido a se inscrever Aqui nesse canal, maravilhoso Tem vários vídeos, várias receitas pra você Não perder mais vídeos como esse Vim mostrar pra vocês como que eu fiz o meu lombo Opa Meu lombo não O lombo do porco, para de palaçada Deixa de baixaria Minha mãe foi viajar E eu nunca tinha feito o lombo na minha vida Por isso que eu resolvi gravar Deixa registrado se daria certo ou não pra eu postar pra ela Então mãe, assiste o vídeo aí Mas eu já vou dizer Eu arrasei Ficou maravilhoso E eu coloquei assim umas batatas Coloquei cenoura também Confessar pra vocês que eu não sou muito de cenoura Mas deu um gosto assim maravilhoso na cenoura Amei Amei essa receitinha Rápida Quer dizer, rápida Porque tem que ficar marinando 24 horas Mas tipo Muito prática assim Cara Eu tinha uma outra ideia do que Eu tinha uma outra ideia de que lombo seria muito mais difícil Enfim Deixou começar esse vídeo Chega de bababá É isso Vamos conferir O vídeo Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é o tempero aí do nosso lombo Então eu usei uma xícara de suco de laranja Laranja natural 100ml de água Meia xícara de azeite de oliva Uma cebola média Quatro dentes de alho Na verdade eu coloquei um pouco mais Mas aí alho nunca é demais Pimenta calabresa E sal a gosto Boto tudo isso dentro do liquidificador A água, o suco, o azeite, o sal, a pimenta A cebola, o alho Bato tudo Pra ficar tudo bem homogêneo Música 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 Depois eu vou pegar nosso lombo Meu lombo já tá aí todo bonitinho Todo lavadinho Com a faca eu vou fazer furos Tanto em cima como embaixo Pro tempero penetrar aí no lombo E pra ele ficar bem temperadinho Música Depois eu vou pegar um saco plástico Esse saco sabe de mercado mesmo E vou colocar o lombo dentro Coloquei o saco dentro de uma vasilha grande Vou colocar o lombo dentro do saco E aí eu vou colocar todo esse tempero Que eu bati no liquidificador Música Amarro ele e levo pra geladeira Por no mínimo 24 horas Minha priva deixou dela 7 dias Então não tem problema Assim ele fica na geladeira lá Marinando No mínimo 24 horas Pra pegar o tempero aí Depois eu vou pegar a batata A cenoura Vou cortar elas Não muito pequenas É legal deixar grandonas mesmo Música 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 Vou temperar a batata e a cenoura Com azeite Pode colocar aí bastante azeite Alecrim Sal Coloquei um pouquinho de cominho também Esses temperos aí vocês coloquem a gosto Música 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 Depois de 24 horas do lombo lá marinando Coloco ele em uma assadeira Vou pegar esse líquido aí Esse tempero Não vou jogar fora cara Vou pegar uma concha E vou jogar em cima do lombo Pra ele ficar bem molhadinho Pra ele poder assar bastante Cozinhar bastante lá no forno Coloquei mais ou menos umas 5, 6 conchas Música Música Depois coloquei a batata A cenoura Música Envolvi com o alumínio E levei ao forno 200 graus Por 2 horas Música 2 horas depois eu retiro do forno Retiro o alumínio Volto ele pro forno Pra poder dourar Por mais ou menos uns 30 minutos Música 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 Se você vê que ele tá seco Que ele não assou bem Pega lá aquele caldinho E joga de novo Eu fiz isso uma vez Foi necessário Foi o suficiente Vai depender muito do seu lombo Do seu forno Meia hora no forno E ele fica assim ó Douradinho Super macio A batata fica incrível A cenoura também E se você quiser ele mais douradinho Você pode deixar mais ou menos É muito do seu gosto Mas assado ele já está Depois das 2 horas ali Gente, tô com água na boca Olha isso Gente, fala pra mim Mara né Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar no like pra mim Eu fico muito feliz É isso Muito obrigado Minha cheira em ter aqui Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau